Música Por causa dela eu muito tenho sofrido E serei mais um bandido se ela não me quiser Sou obrigado a compensar minha dor E curar o seu amor sem contar o que ela é Pois eu erro mais que tudo nesse mundo É um amor tão profundo Toco o que deve me é Ela Me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela Ela Que fez a minha cabeça Por embriu que pareça Me apareceu bem por ela Se eu sou um sonhador Se eu sou um sonhador Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela Ela Que fez a minha cabeça Por embriu que pareça Eu não me lembro Que eu sou um sonhador Eu sou um sonhador E eu sou um sonhador Vamos!